Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal, uma nova gameplay Dessa vez eu tô jogando um jogo de terror Que é pra dar um cagaço de verdade em mim Porque pra quem é inscrito antigo, inscrito novo, que não saiba sobre isso Eu tenho um cagaço do filme Alien E o jogo que nós vamos estar jogando hoje é Alien Blackout Que é um novo jogo de Alien para celular que foi lançado Porém ele é pago E aí vocês me perguntam, Everton, você é rico? Você é rico? Aí eu respondo, não Everton, você tinha por algum acaso uns trocadinhos que desse pra comprar o jogo? Com certeza, tava lá perdido na Play Store Fui lá, comprei o jogo, é R$1,90 Não saiu tão caro assim Mas é um jogo muito bom Sugiro muito que vocês baixem pra levar um bom susto mesmo Mas antes de começar, já vou pedir para que vocês deixem o like Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber vídeos aqui do canal Porque sempre que tiver vídeo novo Você que tá com o sininho ativado irá receber o mais rápido possível Também compartilhem com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam E bem, eu tô quase me afartando aqui do coração Porque eu joguei um pouquinho, mas eu já nem lembro direito como que é Então galera, sem deixar de enrolação Vamos começar, vai Eu tô com um savezinho que eu tô tentando zerar Então vamos criar um novo jogo aqui, ó E vamos lá, vai Olha a música do jogo e também olha o contexto do cenário de fundo Nossa, que nostalgia, velho É muito o filme do Alien Ah, eu sou a Amanda Ripley Nossa, velho, dá muita nostalgia esse comecinho É muito o primeiro filme do Alien Tipo, começando as letrinhas se formando O fundo amarelo É muito louco, muito louco Alien Blackout Caraca, velho Olha esse cenário Ok, começando Eu tô jogando de fone, então é por isso que meu Que o meu volume da minha voz tá mais alto Ih, rapaz, olha os bizarros aí As coisas, as câmeras aí Toda chabiscada assim Já é pra dar um enfartezinho Ó Ah, e esse jogo ele é Eu acho que ele é vinculado ao Alien Isolation Tipo, ele se passa, deve se passar mais ou menos ali Ao mesmo tempo Tanto é que a personagem que a gente é Amanda Ripley Que é a mesma personagem do Alien Isolation Então se você Tipo, sempre quis Jogar Alien Isolation Esse jogo aqui é uma boa pedida Ok Ah, ele é um jogo estilo FNAF, tá galera Ó, vamos olhar as câmeras Ó, essa daí é a nossa tripulação bonita Ó a nossa tripulação aí Aê, tá dando pra ouvir a gente Dá pra ver os batimentos cardíacos de cada um Ih, rapaz, o que que é isso? Eita, poxa Fecha Aê, fechei a porta Nossa, os caras quase infartou Eu tô caladinho, galera Porque eu tô esperando Eu tô me concentrando aqui um pouco Esse jogo aqui Ele é um Tipo um Five Nights at Ferrys De Alien Ou seja Imagina o cagaço que dá Se você tem medo dessas duas coisas separadas Esse daqui é o estopinho do teu Do teu terror Ih, rapaz Bom, a gente tá na tubulação A gente tem que ficar observando as câmeras Abrir a porta aqui pra eles E a gente tem que observar as câmeras Observar onde que o alien tá E fechar as portas Pra tentar proteger e rastrear o bicho Nós vamos ver aqui as câmeras É, a nossa equipe tá andando Pelos locais Ok Vai, eles tem que chegar ali Naquele Naquela forma ali Tá vendo? Esses quatro risquinhos, galera Então, isso daí é Um tipo de lugar que A nossa equipe tem que arrumar Pra gente poder Escapar e ir pra outro canto Mais ou menos isso Em resumo Eu sou o Pontinho Amarelo Eu tô nas tubulações Lugar delícia Pra ficar Contra um bicho Que literalmente Fica 90% do tempo Do filme inteiro Na tubulação Sou top E também Ali no canto Ambos os cantos da tela De um lado tem o Blackout Que agora tá em 7 minutos Que no caso O que parece Vai dar um apagão em tudo Aí vai demorar um pouco Pra reiniciar o sistema Mais ou menos isso E do outro lado A energia Que a gente pode Tá distribuindo Ó Fechei uma porta Gastou um ponto de energia Se eu fechar Se eu utilizar Toda a energia Eu vou ficar ferrado Então vamos deixar As portas abertas Pra gente não Se ferrar Aí vamos ver Aqui nas câmeras Ver onde que tá Ó Aqui um Um parceirinho nosso Vai lá meu amigo Você tem Que você consegue Eu sei que você consegue Também pode É Ah não Aqui ainda não tá liberado Eu já tô muito adiantado No jogo Ali é a nossa Nossa Studio Week É o Studio Week E o Saito O Saito Eu acho que é o Velho de meia idade E a Studio Week Que é a Mocinha Ok É Ele não tá Em lugar nenhum Um pouquinho Sus E meu A ambientação E o som De tudo É uma coisa Que lembra Muito Os filmes A câmera Olha pros lados Ainda bem Opa Putsgrila Aí Tá vindo Ele tá vindo Fecha Nossa Putsgrila Putsgrila Agora ele tá Na minha região Sensores de movimento Ah tá Essa parte é legal Essa parte é bacana De usar Ok Ah Não ainda Aqui Sensores de movimento Essas partes Esse ano É o sensor de movimento Se caso o alien Aparecer em alguma delas Vai tá num pontinho vermelho A gente tem que fazer a rota Pra um tripulante Sei lá Mais ou menos Isso É É isso mesmo Reconstituir aqui A rota Tá Cadê o outro Tripulante Ah tá aqui Vai Vamos lá Ó Eu tenho que Tá bem mal Distribuída a energia Opa Se esconde O A estrutura Do Wiki Ela tá Sentindo a presença Do alien Quando dá Essa barrinha Vermelha Quer dizer Que o alien Tá perto Eu acho Que não deve Tá mais Por aqui Vamos Observar Nossa Ele saiu Da tubulação Nossa Meu É Ele atravessou A parede Meu É muito Insano Esse jogo O gráfico Dele é Muito Uou Fechar Aqui Ok A energia Tá mais Distribuída Fecha Aqui E abre Aqui É Eu tô ouvindo A tubulação Mas Tá Tá safe Ainda Vai Vai rápido Vai rápido Vai rápido Moleque Tá Cadê Ele Ele deve Tá na tubulação Ou então Ele tá Nos espaços Que não tem As câmeras Exato Ele tá Ah Ele tá Na câmera No corredor Corredor 2 Putz Ele saiu Do corredor 2 É Eu consegui Putz Agora Ele tem Que vir Pra cá Ó Ele tá Ali Tão vendo Galera Ele é O pontinho Vermelho Aí No caso O sensor De movimento É pra Ajudar A gente A ficar Mais De olho Nele Calma Ele saiu Dali É Deve Tá na Tubulação Deixa eu Ver aqui Não Deixa eu Ver aqui Os ambientes Porque ele Sai de um lugar E vai pro outro E ele é Muito rápido Assim como nos Filmes Bom No Alien Isolation Ele é ainda Mais rápido Do que Nos filmes Então Meio que isso Afeta o que Eu acabei de Falar Ok Tô usando Toda a Energia Uh Passei De fase É Deixa eu Ver Quanto tempo Que já Tem de Vídeo Porque é Bem Demoradinho Até Mas Foi até Que bem Rápido Ok Galera Continuando Eu tô Num Pequeno Cagaço Aqui Bem Pelo motivo Vocês já Devem Saber Oh Andrew É É O jogo Galera É Basicamente Isso A gente Fica olhando As câmeras E tentando Impedir Que o Alien Ataque Alguém E é É É É Selecione O Membro Da Tribulação E o Tani Deu Um Objetivo Como Que dá Um Objetivo Aqui Como Põe Esse Povo Pra Trabalhar Um Pouco Ó Galera Minha internet Tá Bem Ruizinha Mas Eu já Descobri A gente Tem que Fazer Tipo Um Caminho Ok O Alien Tá Lá Vamos Fechar A porta A gente Tem que Fazer Tipo Um Caminho Pra Nossa equipe E anda até ali Hum, ele saiu bem na tubulação Ele foi pra tubulação Abrir aqui Ok Ao que parece Tá tudo bem Por enquanto Vamos parceirinho Tem que andar pra lá Opa Ele tá na tubulação Nossa, dá um frio na espinha Quando ele anda, meu Ok Eles já tão mexendo nas coisas Pra arrumar Opa Ok O Thorncraft se escondeu O Alien, ele tá mais ou menos Por essa região Nossa senhora Cliquei na câmera Ele já começou a andar Ele tá lá no Thorncraft Ok Não, não é pra cá Tem que fechar aqui Mexe nas coisas ali, meu parceiro Ele tá passando pelo corredor Caraca, velho Ah, e uma coisa, galera Eu não sei se pra todos os celulares Vai ter como Pegar esse jogo Ai meu Deus Se esconde, se esconde, se esconde Nossa, que sorte Aí Pronto Vai Aparece Vai rápido Vai Trilha o caminho aqui Pra equipe Vamos Vamos Ah é Tem vez que dá um bugzinho No caminho Do personagem Aí ele Acaba voltando Um pouco pra trás Ou então fazendo Tipo um círculo Aí ele começa A seguir reto É O Alien Ele tá lá ainda Mas eu acho que ele vai É, ele foi pra tubulação Ok O Thorncraft Tá Ali Fica aqui de olho Olha Ele pode Aí vai, vai, vai Vai, se esconde Se esconde Se escondam É, ele saiu bem Ele saiu bem ali É quase um jogo Uma coisa de estratégia, galera Você tem que formular uma estratégia Pra esconder a tripulação Antes que o Alien Pegue a galera Olha Ele tá aqui Nessa região Que tá circulada agora No escritórios Né É Ah, ele tá bem Lá no finalzinho Do escritório Olha Ele tá passando por ali Ó Mano do céu Dá um arrepio Esses Esses barulhinhos Que faz Meu Ok Ele foi Vou ir pra tubulação De volta Tá No Thorncraft Tá Perigoso Porque o Alien Tá lá Lá próximo dele Ou na real Pode tá próximo De mim Né Opa 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 O Torncroft Não, não, não Vai, vai pra lá, vai pra lá Isso, não, se esconde, se esconde, se esconde Putz, grilo, o alien deve ter ouvido Ufa Ah, velho, o alien ele tá bem Tá guardando o caixão justo no canto que tem que ir, velho Ó, tão vendo? Ele vai pro lado Aí ele volta Isso, ele foi embora Tá, bate Opa Nossa, galera do céu, velho Dá muito medo na hora que ele tá vindo Porque ele vem muito rápido, então você tem que ficar bem atento Aqui na tubulação É, tá lá no Torncroft Opa Ah, tá, acende a lanterna É, de vez em quando, do nada A Amanda acende a lanterna Ok Vai A Torncroft tem que chegar aqui Ok A Amanda, a Amanda não, aí o Tani tá lá escondida Deixa eu ver Deixa eu ver Eu posso fechar a porta do Torncroft Pra deixar ele mais seguro quando ele chegar lá Ó, ele Na hora que ele passar eu fecho a porta Ok, ele tá seguro Isso é né, se ele ter sapi... Se o Torncroft tiver sapiência o suficiente Ele pode... Aí Agora deu certo Vai Começa Arrumar as coisas Moleque Mongó Arruma logo Vai Pera É, ele não tá aqui Vai Eu tenho que mandar aí o Tani também Porque parece que o Torncroft é meio burro pra fazer isso Opa Cara, a iluminação é muito irada, doido A iluminação do ambiente Vamos ver onde que ele tá Opa Vamos, gente Arruma essa bagaça É, ele entrou na tubulação de novo Tem dois caminhos que pode levar ele a mim Porque eles se encontram Vamos Vocês tem que entrar aí Aí, eles começaram a arrumar agora Uh, passamos Fase concluída É, galera O vídeo foi esse Espero bastante que tenham gostado E deixem nos comentários, galera Se vocês querem que eu traga outros vídeos sobre esse jogo Fazer tipo uma minissériezinha de terror Estilo Alien Isolation mesmo Então, espero bastante que tenham gostado E falou, até o próximo vídeo Eu já encontrei um vídeo Eu já vi